Saio e entra outro com promessa de mudar Esse trabalho ou pouco eu muito vou trabalhar Meu nome é se eu quiser eu conserto esse país Depois dos meus oito anos o povo vai pedir fim Se eu quiser vai dar trabalho, o serviço vai ter a beça Se vocês me eleger eu farei isso com pressa Sou honesto e prestativo, não gosto da inflação Vou trabalhar com estampo, sem juros, sem correção Saio e entra outro com promessa de mudar Esse trabalho ou pouco eu muito vou trabalhar Meu nome é se eu quiser eu conserto esse país Depois dos meus oito anos o povo vai pedir fim Se eu quiser vai dar trabalho, o serviço vai ter a beça Se vocês me eleger eu farei isso com pressa Sou honesto e prestativo, não gosto da inflação Vou trabalhar com estampo, sem juros, sem correção Tchau 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 Tchau